Na manhã desta segunda-feira, uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio no bairro São Luís, na cidade de Água Branca. O suspeito já tem passagem pela polícia, pelo crime de homicídio. Ao vivo, nós vamos falar agora com o repórter Marco Genilson, que já está aqui e tem mais informações. Marco Genilson, está com você, meu amigo. Boa tarde, dê o recado. Boa tarde, Beto Rego. Boa tarde a todos que nos assistem no Balanço Geral. Beto, uma mulher de 20 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo na manhã desta segunda-feira. Logo mais cedinho, quando os funcionários da Unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, que fica bem próximo à residência, socorreram ela para o Hospital Senador de Seu Mendes Arco Verdes. E informaram a guarnição da Força Tática do 18º Batalhão de Água Branca, que iniciaram buscas pelo bairro São Luís e também pelo bairro Mutirão, onde o principal suspeito morava com a sua avó. Até o momento, Beto, aqui da nossa reportagem, a polícia ainda não localizou o suspeito, identificado como Ítalo, vulgo gordura, mas está em diligências na região. Ele é também acusado, e já tem passagens pela polícia, por um homicídio que ocorreu há anos anteriores aí na BR-343, aquele crime que passamos aqui no programa aí na época, na Floricultura Li, na Estaca Zero, exatamente na zona rural de Lagoinha do Piauí. E a polícia continua fazendo buscas, Beto, aqui pela região para prender, e a polícia civil irá investigar o porquê desse tiro, o porquê e quais as causas que ele levou a efetuar esse disparo. Volto com você, Beto. Tá certo, valeu meu amigo, valeu Marcos, obrigado aí pela sua participação, a qualquer momento você volta aí, quando tiver alguma notícia para passar para a gente, para os nossos telespectadores.